Estamos ao vivo com o Alfredo. O Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial. Qual é a informação agora, Alfredo? Olá, Ana. Uma imagem está correndo aí as redes sociais nesse final de semana. Duas mulheres acabaram se envolvendo em uma briga e foram parar na delegacia após partirem pra cima da polícia militar. A polícia militar foi chamada de uma conveniência aqui no bairro Vila Nova, onde duas mulheres teriam partido pra briga e essa briga teria ficado generalizada com outras mulheres que estavam ali no local. As seguranças do local pediu o apoio da polícia militar e ao chegar e conversar ali com as partes, as mulheres não se acalmaram e partiram pra cima da polícia militar com palavrões, xingamentos, ofensas e desacato. Algumas das mulheres chegaram a descer tapas contra os policiais militares que precisaram da voz de prisão por desacato, desobediência e também por tumulto. Onde foi isso, Alfredo? Aqui no bairro Vila Nova, aqui pertinho, aqui pertinho. Eita, nós... Numa casa noturna. Foi de madrugada isso, né? De madrugada, duas horas da manhã, tudo voltando ao normal, sem toque de recolher, o pessoal já aproveitando pra se aglomerar e se apressar. Pô, sem máscara, né, de passagem lá. A gente vê nas imagens, né, o pessoal sem máscara. Volta pra gente aí, Antônio Luiz, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, imagens aí, o Alfredo trazendo detalhes desta ocorrência registrada na madrugada, briga de mulheres, sobrou até pra polícia, Isael, ou Alfredo? Sobrou pros policiais militares, alguns foram agredidos, tomaram unhadas ali e precisaram dar voz de prisão pras mulheres que deram trabalho pra ir pra DEPAC, Ana. Ah lá, ó, sem máscara, né? Todo mundo, vida que segue, né? Como se tivesse tudo normal, como se não existisse Covid. A gente acabou de falar agora de uma criança de seis anos que morreu vítima da Covid-19 e tem gente se comportando como se a pandemia tivesse acabado, né? Como se tivesse tudo... Tá tudo normal, tudo voltou ao normal, as discussões, as brigas, aglomeração ali, não tem distanciamento, tudo no próximo. É tapa pra lá, puxão de cabelo pra cá e a conversa foi parar na delegacia. Três pessoas autuadas por desacato à autoridade, também por resistência, desobediência e por injúria. E, Ana, agora no domingo à tarde, a polícia militar foi chamada pra comparecer ali na Orla da Lagoa, aonde um carro automático acabou aí tendo um acidente causado após o motorista confundir ali a engrenagem da marcha. A char que tava colocando o carro pra seguir pra frente acabou engatando a ré e o carro subiu na calçada, derrubou uma das pilastras que segura o telhado da varanda e acabou subindo sobre o carro que estava estacionado atrás. A polícia militar foi chamada, mas ambos ali disseram que não precisariam fazer o boletim de ocorrência, se conheciam, ficou tudo resolvido entre eles, fizeram um acordo ali de cavaleiros e não precisou seguir pra DEPAC ou ser elaborado um boletim de ocorrência. Um guincho foi chamado, levou os veículos pra oficina e ficou prejuízo aí pro motorista do carro. Congela essa imagem aí, Totó, pra gente. Volta só um pouquinho ali. É inacreditável a gente ver essa imagem, né? Como que um carro fica em cima do outro? São umas coisas que parece que só acontecem em três lagoas, né? Eu tava até tentando entender o que tinha acontecido. Eu falei, será que o carro de trás que foi, bateu no da frente e subiu? Não, foi o da frente que deu ré. Foi isso, Alfredo? Deu ré, acabou subindo com a roda direita traseira sobre a calçada e com isso derrubando um dos pilares que sustentava a cobertura da varanda onde funcionava um bar e depois, posteriormente, subindo sobre o capô da feita estrada que estava estacionada atrás. A polícia militar ainda ficaram, os policiais ficaram até abismados porque a primeira impressão que eles viram foi pela câmera de monitoramento de segurança na hora da lagoa. Ah, tem câmera ali, né? E quando os policiais chegaram pra poder fazer a ocorrência, eles também não entenderam o que tinha acontecido e precisaram ali de um tempo conversando com as partes até que tudo foi explicado que não passou aí de um acidente, um incidente, o motorista que acabou engatando a ré sem conseguir ali fazer a destreza com as marchas do veículo e acabou causando um acidente. Por sorte, nenhum ferido e tudo resolvido amigavelmente, Ana. Tchau, tchau. E aí